Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre as maiores pandemias que já assolaram a humanidade. Vamos começar pela gripe espanhola, que foi uma variação do vírus influenza, responsável principalmente pelas gripes recorrentes e também o H1N1. A origem da mutação desse vírus da gripe é desconhecida. Os casos começaram em 1917, desde então essa é uma das doenças mais resistentes da história. Com estimativa entre 17 e 100 milhões de mortos ao redor do mundo, a gripe espanhola infectou 27% da população mundial e milhares de pessoas no Brasil. Precisa-se que mais de 35 mil pessoas morreram no nosso país. O surto teve seu fim em dezembro de 1920, porém a vacina só foi criada em 1944. Vale lembrar que as condições de higiene e limpeza naquela época eram bem mais precárias do que hoje em dia. Agora, a peste bubônica. Essa é uma doença causada por uma bactéria presente em ratos. As pulgas desses ratos, ao entrarem em contato com os humanos, foram a causa da transmissão dessa doença. Essa doença se espalhou rapidamente por toda a Europa e estima-se que ela tenha matado mais de 50 milhões de pessoas, entre 1343 e 1353. Mais uma vez, a falta de higiene e saneamento dificultou a contenção da peste. A varíola é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo. Registros mostram que até o faraó Ramsés II morreu vítima dessa doença, que só foi erradicada em 1980 graças a uma grande campanha de vacinação. No entanto, entre 1896 até essa erradicação, mais de 300 milhões de pessoas morreram por causa desse vírus. A vacina da varíola foi descoberta em 1796 e foi a primeira vacina de todos os tempos. Agora vamos ao tifo. O surto dessa doença matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. As condições pós-primeira guerra deixadas na Europa criaram um ambiente de miséria altamente propício para o desenvolvimento de doenças. Uma precária rede de saneamento acabou espalhando ratos por toda a Europa, especialmente na Rússia. Por conta disso, o tifo tem uma origem bastante similar à da peste bubônica, através de pulgas que morderam ratos infectados. Quanto à cólera, ela é uma doença que ainda não foi erradicada e matou milhares de pessoas ao redor do mundo entre 1817 e 1824. Acredita-se que essa tenha sido a primeira pandemia a, de fato, afetar todos os continentes, ao contrário da peste bubônica, que se manteve apenas na Europa, na Ásia e no Norte da África. Água e alimentos infectados são a principal forma de contaminação. De acordo com a OMS, 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos por conta dessa doença, que poderia ser erradicada com vacinação e saneamento básico universal. O surto de tuberculose que ocorreu entre 1850 e 1950 acometeu milhões de pessoas no Brasil e no mundo e acredita-se que, ao todo, tenha matado mais de um bilhão de pessoas. Causada por uma bactéria, a tuberculose só conseguiu ser tratada eficientemente com a penicilina. Hoje, essa doença é considerada controlada, mas ainda afeta as regiões mais pobres do planeta. Agora vamos à AIDS. Desde 1980, acredita-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram por conta dessa doença, que é causada pelo vírus HIV, transmitido sexualmente. As pessoas vítimas dessa doença geralmente morreram por conta de complicações, uma vez que ela interfere na capacidade do organismo de combater infecções. Essa pandemia continua ao redor do mundo até hoje, especialmente porque nenhuma cura foi encontrada. E agora o H1N1, que é mais uma variação do vírus influenza e que causou uma doença que ficou conhecida como gripe suína. Ela se espalhou em questão de meses para mais de 100 países, incluindo o Brasil, iniciando assim a primeira pandemia do século XXI. Em um estudo da OMS, foi apontado que 200 mil pessoas, pelo menos, morreram por conta disso. Já o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos acredita que esse número possa ter chegado a pouco mais de 545 mil só no primeiro ano de circulação do vírus. Ainda existem casos hoje em dia dessa doença, mas o surto em si teve fim em 2010, com a chegada da vacina. E agora vamos ao coronavírus, que é a pandemia atual que o mundo está vivendo. A partir de hoje, dia 29 de março de 2020, o Brasil tem 136 mortos e mais de 4 mil casos confirmados da doença. No mundo todo, há aproximadamente 759 mil casos e mais de 36 mil mortes. Essa é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em um ano. Atualmente, não existe uma vacina para conter o coronavírus, mas há algumas coisas que se pode fazer para evitar o risco de infecção. Por exemplo, lavar as mãos frequentemente com o uso de água e sabão, ou então álcool gel, se você não tiver acesso à água e sabão no momento. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ou cotovelo, autossir e espirrar, e evitar ficar a menos de um metro de distância das pessoas. E se você puder ficar em casa, fique! E é isso, pessoal! Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse conteúdo, das informações. Espero que tenham sido úteis. E nos vemos no próximo vídeo.